Eu não mereço No raio da sombra da morte Estás comigo e não me deixará Se eu passar pelo fogo Sei que a tua mão me guardará Meu Deus, outro igual a ti não há Meu Deus, outro nunca haverá Meu Deus, tu és o autor da minha fé Meu Deus, outro igual a ti não há Meu Deus, outro nunca haverá Meu Deus, tu és o autor da minha fé No raio da sombra da morte Estás comigo e não me deixará Se eu passar pelo fogo Sei que a tua mão me guardará Meu Deus, outro igual a ti não há Meu Deus, outro nunca haverá Meu Deus, tu és o autor da minha fé Meu Deus, outro igual a ti não há Meu Deus, outro nunca haverá Meu Deus, tu és o autor da minha fé Meu Deus, outro nunca haverá Outro igual a ti não há Meu Deus, outro nunca haverá Meu Deus, tu és o autor da minha fé Tu és, tu és a sua Meu Deus